Talvez nesses últimos dias você tenha se deparado com a história do garoto de 13 anos que pela primeira vez na história zerou o Tetris. É, não necessariamente zerar, isso porque o Tetris não existe um zeramento. Na verdade o que ele fez foi chegar no limite do jogo, o momento de que ele chega num level tão alto do Tetris que o jogo não sabe como se comportar e ele simplesmente trava e para de funcionar. Esse tipo de coisa já tinha sido descoberto utilizando meio que inteligência artificial e formas ali de fazer o computador jogar o game. Mas até então nenhum humano tinha feito isso ainda, cara. E pela primeira vez isso aconteceu, mas isso aqui ainda é o começo porque por incrível que pareça, embora ele tenha zerado o Tetris, a história ainda não acabou. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que aconteceu, como isso aconteceu e a que ponto agora isso aqui pode chegar no futuro. É como se o Tetris fosse um jogo feito para a galera quebrar limites. E de forma não intencional, cara, isso que é bizarro. Então vamos comentar sobre isso aqui. Lembrando, né, aqui foi algumas fontes que eu utilizei para fazer este vídeo. Alguma delas explicam algumas coisas que eu vou explicar aqui de uma forma muito mais técnica. O foco do vídeo é explicar um pouco mais simplificado como foi chegar até o momento de zerar o Tetris. Mas os links estarão aí na descrição, assim como os canais pesquisados. Então deixa seu like, se inscreve aí no canal e vambora para o vídeo. Bem, o Tetris é um jogo conhecido mundialmente. Todo mundo já jogou uma vez na vida. Nem que seja naquele minigame que tinha 3 mil jogos e, sei lá, 70% deles eram Tetris. Ou se você jogou as versões mais clássicas ali. Mas o fato é que o Tetris é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Mas aqui a gente vai focar no Tetris do Nintendinho, que é a versão que foi vencida do game. Mas como funciona o Tetris do Nintendinho? Basicamente, da forma normal, existem 29 levels dentro do jogo. Entretanto, conforme a gente vai subindo de nível no Tetris, eles vão diminuindo o frame. Ou seja, o jogo vai ficando mais rápido e as pecinhas vão caindo mais rapidamente. Ao chegar no momento em que se chega no level 29, que era até então conhecida a Kill Screen. Que era considerada quando você, tecnicamente, zerava o Tetris. Isso porque ficava impossível de você conseguir movimentar um bloco da esquerda para a direita a tempo. Fazendo eles ficarem todos no meio e você não conseguir completar uma linha. Então o Tetris, a partir do level 29, ele era inzerável. Quase. Porque depois de um tempo, começaram a desenvolver algumas técnicas ali para você conseguir passar do level 29. E essa técnica foi chamada de Hypertapping. Que era basicamente você utilizar os dedos em uma posição ali específica. Para você conseguir apertar muito rápido e conseguir fazer os blocos chegarem no canto esquerdo ou no canto direito. Assim conseguindo passar do fatídico o level 29. Essa técnica do Hypertapping, ela foi descoberta lá em 2011, pelo Thor Acklerd. E ele conseguiu chegar no nível 30. E, eventualmente, conseguiram chegar também no nível 34. Passando muito mais do que havia sido programado pelo jogo. E quase 10 anos depois, cara. A gente tá falando ali de 2020, 2021. Algo bem recente. Uma nova técnica foi inventada. Que revolucionou a forma de você conseguir chegar a novos levels no Tetris. Que é conhecida como Rolling. Quem descobriu isso foi um jogador de Tetris chamado Cheese. Essa técnica consiste, basicamente, ao invés de você apertar o botão. O controle vai até o seu dedo. Tecnicamente, dessa forma. Isso porque você usa ali um apoio e vai batendo com os dedos na traseira do controle. Fazendo o controle e a tecla ir até o seu dedo e pressionar o botão. E não, tecnicamente, você pressionar com o dedo. Isso faz as coisas ficarem muito mais rápido. O Rolling consegue criar situações em que, por exemplo, o Chisney, em um campeonato ali, conseguiu sair de uma situação que tava quase perdida. Conseguindo movimentar rapidamente os blocos. Isso era muito mais rápido que o Hypertapping. Tão rápido que algo que estava travado desde 2011 fez ser possível chegar, por exemplo, no level 40 pela primeira vez até, eventualmente, chegar no level 90 do Tetris. Sem dúvida, é uma técnica extremamente revolucionária. Inclusive, muitos que usam o Rollie utilizam luvas ali pra diminuir um pouco a fricção. E se a gente for ver o Blue Scully, o garoto de 13 anos que acabou de bater o recorde, sim, ele está utilizando uma luva e é a mesma técnica que ele utiliza. Então, beleza, a galera conseguiu quebrar o Tetris de uma forma fenomenal. Só que o Tetris, ele parece que sempre coloca mais uma barreira pra galera bater. Acontece que a galera foi avançando tanto e se descobriu que, ao chegar no level 138, acontecia uma espécie de bug. O jogo começava a não se comportar corretamente. Afinal de contas, nunca foi planejado o pessoal chegar a mais do level 100. Nem do level 30 era imaginado. Imagina o level 100. E no level 138, as coisas começavam a ficar esquisitas. Acontece que o Tetris, ele tem uma paleta de cores nos seus blocos. E essa paleta de cores vai ali se alternando e se repetindo. Só que no level 138, isso daí acontecia. Pois é, as cores ficavam bugadas. Existe uma explicação totalmente técnica por isso. Mas, basicamente, o jogo não lia mais corretamente o pixel que ele deveria ler na memória do jogo, correspondente à cor do bloco. Ele começava a ler as outras coisas. E aí, isso ficava extremamente bugado. Até aí, tudo bem. Só que acontece que algumas cores, elas começavam a ficar muito troll, cara, depois de um tempo. Tanto que um tempo atrás, um jogador chamado Coelho no Japão, quer dizer, o Pixel Wendy, desculpa, parece. Ele chegou no fatídico level 148. E isso daí aconteceu com as cores. O que? O que está acontecendo? Espera, as cores. Eu não consigo ver. Não, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. No meu escritório, ele foi escuro. Pois é, o jogo começou a pegar nos blocos totalmente escuros. Ou seja, tinha mais uma barreira agora pra você conseguir chegar em levels mais altos do Tetris, que era a barreira visual. Ficava extremamente complicado. Só que chegar aqui já era um feito e tanto. Afinal, ele está no level 148. E o recorde atual do Blue Skulli, que zerou o game, foi no 157. 9 levels abaixo ali apenas dele quebrar o jogo e conseguir zerar o Tetris, cara. Isso foi alguns meses atrás. E bem, a gente já está pra chegar aqui no recorde mundial do garotinho, né? De 157 levels, com 13 anos, o famoso Blue Skulli. Mas, por que que o jogo do Tetris buga e como ele chegou neste ponto? Bem, uma pessoa criou uma inteligência artificial pra jogar o Tetris e descobrir qual era o limite do jogo. Essa pessoa era o Greg Cannon, né? E ele criou uma inteligência e conseguiu chegar até o fim do Tetris, tecnicamente. O level quebrou exatamente no 237. Bem, um level bem alto, visto que o garotinho chegou no 157. Pera aí, tem alguma coisa errada aqui. Pois é, primeiro que essa versão aqui, ele estava utilizando uma versão modificada. Que era uma versão ali que existem várias outras versões do Tetris. Inclusive, você vai ver em alguns vídeos aqui, deste mesmo vídeo. O score está bugado, às vezes. O número das linhas estão bugados. Muitas vezes, eles ficam bugados. Os levels estão bugados. Porque depende muito. Existem versões do Tetris, do próprio Nintendinho. Que utilizam uma espécie de código pra você desbloquear ou mostrar o valor real. Então, essa versão, por ser modificada. Ela poderia ter essas alterações. E essas alterações impactar no level zerado. Mas aí, então, começou essa questão, né? Como quebrar o Tetris de fato? Precisamos ver na versão original. Precisamos ver como isso funciona. Até que o Hydrantitude, ele fez uma espécie ali de planilha. Pra poder conseguir demonstrar os crashes do jogo. Ele conseguiu mapear quando esses crashes aconteciam. Embora pareça ser meio complexo. Acontece que no level 155, se você limpar uma linha apenas. É 100% de chance, por exemplo, do jogo crachar. Então, isso pode acontecer. Entretanto, caso você complete fazendo duas linhas, né? Ou três linhas, ou quatro linhas, que é o máximo. O jogo vai continuar e vai pro próximo level. Chegando no 157. Onde, se você fizer uma linha limpando. Ele tem 73% de chance de você conseguir crachar o jogo. Então, o jogo tem condições dele ser crachado ou não. E aí que a gente chega no recorde do Bruce Curry. O Bruce Curry, ele era pra terminar o jogo no level 155. Entretanto, ele acabou errando o drop ali da peça. Limpando mais de uma linha. Fazendo o jogo, então, continuar e não crachar. E aí, ele continuou. E quase perdendo já. Ele conseguiu no 157. Onde ele limpou uma linha. E mostrando aqui a tabela, existem 73% de chance do jogo quebrar. E foi isso que aconteceu. E assim, ele conseguiu ser o primeiro humano a terminar o jogo quebrando o Tetris. Fazendo o jogo travar. Mas, como eu falei aqui. Tecnicamente, existe muito mais pra ser explorado do Tetris. Porque, não é o level máximo a ser chegado. Ele forçou a chegar neste level. Ele poderia ter terminado o 155 se não fosse um erro dele. Se ele errasse aqui também, ele passaria do 157. E aí, nós chegamos aonde... O próximo passo do Tetris. Cara, é como se esse jogo quisesse colocar cada vez mais empecilhos. Pra galera conseguir, de fato, terminar ele. E isso é incrível de se ver. Acontece que, tecnicamente, é possível você tentar evitar todas as formas de você conseguir um Crash no jogo. Mas a coisa vai ficando muito difícil conforme você vai avançando. Como, por exemplo, no level 168 e no 169, a única forma de você conseguir passar esses levels sem o jogo travar. É se você conseguir completar apenas uma linha e evitar qualquer outra. Senão ele pode travar. Mas bem, sem evitarem tudo isso, qual é o limite do final do Tetris? Existe uma tool assiste de speedrun que é uma ferramenta que faz os inputs do jogo de forma ali premeditada pela pessoa. Ou seja, é possível jogar de forma perfeita o Tetris. Evitar todos esses problemas e conseguir chegar no final. E o último level é o level 255. Com todos os blocos vermelhos. E ao terminar este level... Tcharam! Pois é... O Tetris simplesmente reseta. Ele volta para o nível 0. Então, como eu falei... Esse aqui não é, tecnicamente, um zeramento do Tetris. Sim, ele fez algo que até então nenhuma não tinha conseguido fazer. Mas será que um dia irão conseguir chegar no level 0? No 255 do Tetris, onde o jogo vai reiniciar? Esse será o verdadeiro zeramento. E o próximo passo, talvez, do Tetris. E é incrível ver que um jogo de 1989 ainda tem coisa sendo explorada pelos jogadores, cara. É muito legal de se ver. E esse garoto também, cara, de 13 anos. É incrível. E ele tem um grande futuro aí pela frente. Até chegar, provavelmente, se ele quiser, neste ponto do game.